Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu, meu coração tá longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, hoje em dia eu falar pra você Quem decisão apertou no coração, aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu trago a estrela por um beijo seu, eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você e meu lar Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu, meu coração tá longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, hoje em dia eu falar pra você Que decisão apertou no coração, aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu trago aquela inveja pelo desejo, eu trago aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você e meu lar Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu trago a estrela por um beijo seu, eu trago aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você e meu lar Ao vivo Ao vivo Doni Linhares Vai Vem a minha visão Bora fera Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo, ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento, me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito, dos meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar da acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar da acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Ei, raposa Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias Estava tudo tão perfeito Os meus problemas Já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar da acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar da acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Cê sabe eu vou agora Vem a minha visão Tava pensando em desistir da minha profissão Jogar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar as botas, as espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Desisto de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, se eu não modo cavalo Manda boi Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Pode servir de cinco a roubo Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Pode servir de cinco a roubo Meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar as botas, as espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, se eu não modo cavalo Manda boi Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Servir de cinco a roubo Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda e manda boi Manda, 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 manda boi O meu cavalo é testado Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Pode servir de cinco a roubo Meu cavalo é testado Manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado E o nome dela era Carmen Souza Vem a minha visão da noite assim ó Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cuida o mesmo Pronto e acabou Essa é a visão Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo Pronto e acabou Visão Visão Ensaio geral da visão da noite, hein Valeu, Dudu Ei, a minha visão da noite Ei, 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 ei Mas o sucesso para curtir e se apaixonar Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que já não dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave toca E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave toca E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave toca E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave toca E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave toca E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta É, Pedrinho Vai, Pedrinho Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se apaixonou Noites do meu lado Fico aqui Imagina Faz a live Mas como eu pude Cai a live Nessa varsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Ao vivo Adoro Vem pra cá Vem pro sentido bom Aqui tá começando Tá ficando bom demais, hein Ao vivo Diretamente pra todo o Brasil Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei E o nome dele É Pedro Nesson da Vitora Meu coração logo se apaixonou Antes do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Mas como eu pude cair Nessa varsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Zomba a noite ao vivo Vem a minha visão Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ó, ó Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Ó, ó Eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu vou fazer amor com ela Sei que eu não valho nada Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ó, ó Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho com ela Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Depois da briga eu chego bem pertinho Nela chamo ela de beijinho E ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Carmen Souza A sucesso A três dias abandonada Ela perdeu o namorado Soltaram a vera O coração foi recuperado Cuidado que ficou apaixonado Agora a bela recantada revoltou Pois o tubinho sexy foi para falar Que até cego parou para olhar Até cantou com o som E chupra bater palma Roubou você no capítulo E a temporada inteira Mexendo ela não é brincadeira Tudo que ela quer Uma garrafa de chupã E um balde de gelo Ô ô ô ô E vai descendo Ô ô ô ô E vai descendo Ela só quer cor São, chão, 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 chão Muita cor São, chão, chão, chão E vai descendo no calchão E vai descendo até o chão Ela só quer cor Chão, 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 muita coração, chão, 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 chão Que vai descendo até o chão, que vai descendo até o chão Ainda hoje tem junho, Viana Há três dias, abandonada, ela perdeu o namorado Soltaram a fera, o coração foi liberado Coitado que ficou apaixonado Agora a bela arrecadada revoltou Pois o tubinho sexy foi para balar E até cego parou para olhar Até cantou com o fombo e chocou pra bater palma O fombo você não capítulo e a temporada inteira Mexando ela não é brincadeira Tudo que ela quer é uma garrava de chocanho E vai descendo E vai descendo Ela só quer a cor de chão, 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 chão Muita cor de chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer a cor de chão, 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 chão Muita cor de chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Para a visão da noite Chama ela pra dançar Bora, Chicho do Mão! Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Bora, meu visão Eita, porrozão Se assiste do Boa Melhor arraiá do Rio de Janeiro Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Ainda hoje tem Viana Daqui a pouquinho Luciano Brasil Daqui a pouco também Bora, Luciano Brasil Arrocha aí, acabou Carme Sou pesadão, 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 não Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando a esperança que ficou Quando a esperança que ficou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer e levantar E assim crescer Punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do ponto Pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Correram meu castelo Ferro e martelo Reconquistaram o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais longe que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar aqui Quanto a esperança que ficou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me perguntar Para vencer e levantar E assim crescer Punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do ponto Pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Eu sou pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Daqui a pouquinho, Luciano Vem a minha visão Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe atrás de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais pra ser dito Eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Pede borboleta Não vou aceitá-la em barão Vai Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, 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 oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ainda hoje tem Júnior, Viana Daqui a pouco Luciano, Brasil Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe atrás de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais pra ser dito Eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina Valeu, velho borboleta Um abraço Dona Maria Deixou namorar a sua filha Oi, linda Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou Para o que o céu Para Pedro Neto da Bíblia Sítio do Mão Melhor forra do Rio Que Deus pintou e jogou Para o que o céu Toma o chão Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Marcas de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio O resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor Vem a minha visão da noite Vem a minha visão da noite Hoje eu acordei sentindo falta No som do chuveiro de chuveiro No som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Marcas de batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio O resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio O resto você levou Vou rodar toda a cidade de trazer de volta meu amor Depois eu acordei sentindo falta Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não vai não chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem agora Seu vestido exclusivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não vai não chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você Vem a minha visão Jajá Luciano Jô Ainda uma esteviana pra você E se o desvio me ama Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça e baixa dos lençóis E se o desvio me ama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai, 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 ai